E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô numa disposição um pouquinho diferente. Hoje tem até uma camiseta pendurada ali, que coisa feia, Sarjão! Vou até mudar isso daqui um pouquinho, ó, tirar... Aêêêê, fica mais bonito! Como é que vocês estão, tudo bem? Ó, eu tô aqui, na verdade, pra conversar um pouquinho sobre as últimas informações que eu recebi sobre a possível ida do Felipe Drogovic pra Winnias, tá? Na verdade, eu já quero deixar claro que o mais correto seria a gente dizer a possível saída do Logan Sargent da equipe, tá? Quem tem Porto, tem Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Seguro Bank e serviços que nem cabem nesse comercial. Quem tem Porto, tem. Um contexto rapidinho pra você entender. O Logan Sargent, ele é colocado na Winnias muito por causa da Doriton Capital. A Doriton é a empresa que comprou a Winnias, da família Winnias, lá no passado. E antes de sair o Yost Capital, que era, na época, o diretor da Winnias, ele, como praticamente último ato na equipe, foi contratar o Logan Sargent. O Sargent, pra quem não lembra, tava na Fórmula 2 no ano passado e precisava de algumas posições no campeonato mundial, no campeonato da Fórmula 2, melhor dizendo, pra ter acesso à super licença. Ele conseguiu, não sei se você lembra da saga que foi com o Logan Sargent na época, e ele conseguiu e assumiu o carro da Winnias. O Sargent traz algumas empresas pra Winnias, mas, especialmente, é uma decisão de marketing. A parada da Fórmula 1 ter um piloto dos Estados Unidos. Quem lembra da saga no ano passado? Outra que foi do Colton Herta, que a McLaren estaria buscando dar e tentar uma super licença pro Colton Herta, acabou não dando certo, e com isso a Winnias acabou indo atrás do Logan Sargent, né? Quando todo mundo esperava um nome dos Estados Unidos na categoria, apareceu, na verdade, um nome do Logan Sargent, né? Todo mundo esperando o Herta, chega o Logan Sargent. Então, pra contexto, a escolha do Logan Sargent é uma escolha muito por questão de marketing. Só que acontece uma coisa muito interessante nesse meio do caminho, que é a chegada do James Valls. O Valls que trabalhava na Mercedes e assume a vaga de diretor da Winnias. A Winnias, coincidentemente, tá? Não posso dizer com toda certeza, porque na Fórmula 1 a gente sabe que, normalmente, as coisas não mudam da noite pro dia, né? Não se muda uma coisa com uma mudança de técnico, por exemplo, igual acontece no futebol. Mas, coincidentemente, com a chegada do James Valls, a Winnias passa a ter resultados interessantes. O Albon consegue marcar muitos pontos e até uma possibilidade do time terminar numa excelente sétima posição no Campeonato de Construtores. Isso, obviamente, não lembrando do que a Winnias foi no passado, mas, especialmente, com o que a gente viu da Winnias nos últimos anos. E, enquanto o Albon tá lá entregando resultado, o Sargent, ao contrário disso, tá sofrendo. pra pontuar, bate. Eu acho que o acidente dele na Holanda é um acidente até que dá pra entender que foi muito com relação a uma quebra que ele teve na suspensão, quando ele passou por cima de uma zebra. Mas, assim, em Singapura, realmente é algo que depõe totalmente contra o Sargent. E aí, qual que é a questão? Existe uma mudança de contexto na Williams. Até pouco tempo atrás, as pessoas viam a Williams até com um certo pé atrás, porque poderia ser aquela equipe que poderia te queimar na categoria. Que você não ia conseguir brigar por pontos, que você só ia andar lá atrás e ainda sofrer com um carro que não tinha o ritmo necessário. Muitos pilotos viam essa vaga na Williams com o possível risco de ser um carro complicado, problemático, e que você não poderia, necessariamente, entregar resultado. O que fala um pouco contra isso é o que o George Russell fez. O George Russell, nos últimos anos, anda muito bem com o carro da Williams e vai parar na Mercedes. Lembrando que ele sempre foi piloto da academia da Mercedes. E aí a gente entra na situação do Felipe Drogovic. O Drogovic, junto com seus assessores, empresários, patrocinadores, eles decidem fazer o seguinte, olha, o Drogovic recusa uma proposta da Indy e teria ainda uma proposta da Fórmula E em aberto. provavelmente, fechando o contrato de alguma forma, buscando, olha, eu posso fechar o contrato aqui com você para guiar pela Fórmula E, por exemplo, só que tem uma cláusula no meu contrato que se alguma equipe da Fórmula 1 me chamar, eu vou para a Fórmula 1. Isso pode estar rolando, de alguma forma, com o Drogovic na Fórmula E. Mas, claramente, a ideia deles é entrar na Fórmula 1. E a única vaga que resta na categoria é justamente a do Logan Sardins. Eu acho que, sendo brasileiro ou não, o ponto é que a Williams, com essa mudança, essa evolução, trazendo o álbum e o álbum andando super bem, pontuando bastante, pode ser até que a Williams tivesse, sei lá, o dobro é muita coisa, mas 10 pontos a mais, se tivesse um piloto que andasse próximo do álbum, ali nas corridas na qual a Williams andou bem, para para pensar nisso, né? Eu sinto que a Williams realmente precisa trocar o Logan Sardins, porque, hoje em dia, se o piloto for 3 décimos, 4 décimos mais lento do que o companheiro de equipe, ele vai perder, a equipe vai perder pontos importantes no campeonato de construtores. É o que está acontecendo com a Williams esse ano. Então, eu acho que eles precisam, sim, trocar o Logan Sardins, que pode ser um piloto bom, tá? Mas, nesse momento, não está preparado para a Fórmula 1, a gente vê isso claramente. E aí, do outro lado, tem o Felipe Drogovic, campeão da Fórmula 2, eu acho que é um crime, um campeão da Fórmula 2, não entrar no grid da Fórmula 1, eu acho que isso sempre deveria acontecer. Em primeiro lugar, eu acho importantíssimo um piloto da Fórmula 2 entrar no grid da Fórmula 1, e o Drogovic é um cara que já mostrou que tem talento para isso. Eu sempre falo, não dá para a gente dizer se ele faria melhor do que o Sardins está fazendo nesse momento, mas eu tendo a acreditar que sim, pela diferença que os dois tiveram em seus anos de Fórmula 2. O Sardins sobe assim que ele termina o primeiro ano, é verdade, porém, a gente viu que o Drogovic, já no primeiro ano, ele mostrava bons resultados. O segundo ano do Drogovic, que foi um ano mais fraco na Fórmula 2, e o terceiro, nem preciso dizer. Sérgio, quais pilotos poderiam chegar ali na Williams? Tem dois nomes, né? Então, o do Drogovic é o primeiro, e o Mick Schumacher é o outro que o Toto Wolff provavelmente está fazendo bastante lobby nos bastidores para colocar o Mick Schumacher de volta na Fórmula 1, e o Mick poderia também ser um nome para Williams. Nesse momento, tudo indica que a Williams está estudando a possibilidade da troca do Logan Sardins, mas isso, obviamente, provavelmente, não vai acontecer antes das duas corridas que a Fórmula 1 tem nos Estados Unidos. O GP de Las Vegas e também o GP dos Estados Unidos lá em Austin. Então, vamos ver o que vai acontecer. É bom ficar de olho, porque é o último movimento de verdade do grid da Fórmula 1 para 2024. Na AlphaTauri, é bem provável que o Daniel Ricciardo e o Yuki Tsunoda renovem. O Tsunoda deve ter o anúncio, inclusive, estou gravando esse vídeo na quarta-feira. É provável que quando você estiver assistindo esse vídeo, já tenha sido confirmada a renovação do contrato do Yuki Tsunoda. Mas tudo indica, pelo que eu ouvi, que o Tsunoda e o Ricciardo terão seus contratos renovados com a AlphaTauri para 2024, tá bom? Espero que você tenha curtido essa atualização sobre o mercado de pilotos. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para informações sólidas que vêm lá de dentro do paddock aqui. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e até o próximo vídeo. Tchau!